É o Romulo Matheus que te arrasta pro sistema Vão sair da treta flutuando igual uma pena Senta, senta, senta novinha arrebenta Senta, senta, senta novinha arrebenta É o bloco dos MC que chega a roubar na cena Senta, senta, senta novinha arrebenta Senta, senta, senta novinha arrebenta Eu sou o MC Uzi e vou te pegar sem pena Senta, senta, senta novinha arrebenta Senta, senta, senta novinha arrebenta É o Romulo Matheus que te arrasta pro sistema Vão sair da treta flutuando igual uma pena Senta, senta, senta novinha arrebenta Senta, senta, senta novinha arrebenta É o bloco dos MC que chega a roubar na cena Senta, senta, senta novinha arrebenta Senta, senta, senta novinha arrebenta Eu sou o MC Uzi e vou te pegar sem pena Senta, senta, senta novinha arrebenta Senta, senta, senta novinha arrebenta É o Romulo Matheus que te arrasta pro sistema